Aí otário, corta na parede, o terror voltou No Colinas é assim, no Colinas é assim Essa é a tropa do Colinas, famoso bicho perigo Vinha que fugiu de casa, o cabelo te dá brigo LC te dá brigo, o VT te dá brigo A macalha te dá brigo, o cara te dá brigo O VT te dá brigo, DJ primo dá brigo DJ Marcondes dá brigo, famoso bicho perigo Vem que fugiu de jeito, não cortando a sua casa Me botou a pica, é só ficar contigo Tira minha roupa, comia minha checa, me deixou desse lado Eu tá validado, se não vinha o perigo Fica, fica, fica despreocupada porque tu não passa fome No dia tu come picanha, e a noite a picanha te goa No Colinas é assim, no Colinas é assim Não vem aqui, vem aqui fora, não quer mais sair daqui No Colinas é assim, no Colinas é assim Não vem aqui, vem aqui fora, não quer mais sair daqui Essa é a tropa do Colinas, famoso bicho perigo Essa é a tropa do Colinas, famoso bicho perigo Vem que fugiu de casa, o cabelo te dá brigo LC te dá brigo, o VT te dá brigo A macalha te dá brigo, o cara te dá brigo O VF te dá brigo, DJ primo dá brigo DJ Marcondes dá brigo, famoso bicho perigo Você me comeu de jeito, não cortando seu local Me botou a pica, só ficar contigo Tinha minha roupa, comia minha checa, e me deixou todo esse lado Eu tá validado, se não vinha o perigo Fica, fica, fica despreocupada porque tu não passa fome No dia tu come picanha, e a noite a picanha te goa No dia tu come picanha, e a noite a picanha te goa No dia tu come picanha, e a noite a picanha te goa